Comando Total, DJ Zezinho Brown e sua sequência Guardiã DJ Zezinho Brown, o Guardiã das Pedras Vamos lá Zezinho Brown, toca mais uma pedra da sequência Guardiã E no Comando Total, o DJ Zezinho Brown Zezinho Brown, o Guardiã das Pedras Comando Total, DJ Zezinho Brown e sua sequência Guardiã DJ Zezinho Brown, o Guardiã das Pedras E no Comando Total, o DJ Zezinho Brown Zezinho Brown, o Guardiã das Pedras Vamos lá Zezinho Brown, toca mais uma pedra da sequência Guardiã For you hurt your friend This is the season for love again There is no reason for you hurt your friend Comando Total, DJ Zezinho Brown e sua sequência Guardiã Love Again Love Again Love Again Love Again